Olá, salve, salve, sexta-feira 23 de dezembro de 2022, Natal chegando, ano novo, chegando também o ano acabando, mas muita informação e cultura nessa sexta-feira aqui no Estação Cultura. No programa de hoje nós conversamos com mais um dos vencedores do Prêmio Academia Rio-Grandense de Letras 2022, também falamos sobre o documentário Senhoras de Si e ainda tem música aqui no estúdio com o pessoal do projeto O Violão e o Tambor, mais precisamente com o Maicão. Bom, ontem eu conversei com o Gustavo Checaster, vencedor do troféu Alcides Maia, de narrativa longa, pelo livro A Nota Amarela. E hoje eu começo o programa conversando com a Fabiana Sazi, vencedora do Prêmio Academia Rio-Grandense de Letras 2022, na categoria Literatura para a Infância, com o seu livro O Fio da Memória, uma obra que busca ser um instrumento para visibilizar a tradição da cultura oral africana na transmissão de saberes e histórias. Aqui em minhas mãos o livro e a Fabiana aqui do meu lado. Fabiana, seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura. Parabéns pelo prêmio e também vamos falar um pouco mais sobre a construção desse livro que acabou sendo lançado durante a pandemia, né Fabiana? Tudo bem? Tudo jóia, Domício. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui sentada com vocês. Trabalhei um tempo aqui na TVE. É uma honra voltar, não por trás das câmeras enquanto produtora, mas aqui para falar de uma produção minha cultural. Eu acho que esse programa me incentivou e me estimulou muito a vivenciar a cultura aqui também no Estado e foi uma honra ser premiada, né? Receber esse troféu Carlos Urbim de Literatura para a Infância pela Academia Rio Grandense de Letras. Eu sou baiana, residente aqui e tive a alegria de encarar o desafio de escrever um livro pela primeira vez durante a pandemia. Esse livro foi contemplado com a Lea Aldir Blanc, né? Foi um edital da SEDAC junto com a Fundação Marco Polo. E, assim, tive a felicidade de contar com muitos amigos, inclusive a Yara Bongarten, que fez a coordenação do livro, que também trabalhou aqui comigo na TVE. Então, esse livro não é... A pessoa não imagina a produtora. É, imagina a produtora. E esse livro realmente não foi um livro feito sozinha, né? Assim, apesar de estar ali em um período, né? Em que a gente estava em isolamento social, mesmo de... Pelas questões de estarmos apartados, estávamos conectados juntos. Esse livro foi produzido todo durante a pandemia, num período de oito meses. Assim, essa história eu já tinha dentro de mim, assim, já tinha contado ela pela primeira vez há vinte e poucos anos atrás e não tinha desenvolvido ela, talvez, com esse mergulho identitário que foi propiciado pela pandemia, né? Então, eu tive realmente um espelhamento da minha identidade enquanto uma mulher negra, estando aqui num estado que talvez invisibilize muito, né? As questões da cultura afro-brasileira e eu tive essa felicidade de escrever o livro na pandemia para enfatizar mesmo, né? A importância do tempo e da memória dessa transmissão de saberes através da oralidade. Contei com o auxílio, assim, maestral da Silvia do Canto para fazer as ilustrações. A gente contou uma ilustração que acho que tem, que traz muito sobre isso que tu está falando, que é a questão da árvore, né? Dessa transmissão de um tronco que tem várias ramificações, que é algo que tu traz muito. Tu traz algo da tua ancestralidade e também está podendo conversar com o momento que a gente vive agora, né? E está transmitindo isso para as novas gerações. Essa é a ideia também de estar trabalhando numa literatura para a infância também, né? E essa questão das nossas raízes, né? Das nossas origens. Esse livro, de alguma forma, também presta uma homenagem a um autor gaúcho, que é o Érico Veríssimo, que trabalhou muito com o Tempo e o Vento. A última ilustração do livro que você estava ali aberto, o livro é contado embaixo de uma figueira, né? A história se passa, essa grande parte do livro, embaixo de uma figueira, assim como o Érico no Tempo e o Vento contou um pouco da história do Estado, né? Embaixo de uma árvore, aqui também a avó e a neta, essas duas gerações que socialmente às vezes são desprivilegiadas, né? A infância e a vida do idoso, que é, né? Talvez não tenha esse lugar, né? De privilégio social. Então, é a avó e a neta que se conectam, né? No início e num período de maturidade de vida, para falar sobre essa corporeidade do tempo, que é através dos fios da memória da avó, que a menina vai desenrolando, literalmente, naqueles caixas de dreads, assim como os seus dreads da avó, vai desenrolando essas memórias da avó, né? E que a gente realmente possa estimular isso na infância, né? Essa conexão com os nossos mais velhos, esse respeito a essa trajetória de vida, o que esses anos e esse tempo tem de ensinamento para nos transmitir, para nos tornarmos ainda maiores, né? E também conhecedores das nossas origens, né? Então, a ideia do livro é bem essa, assim. Falando em conexão e compartilhamento de saber, a ideia também é pensar numa diversidade maior de pessoas que podem acessar o livro. Então, o livro também está disponível, né? De uma maneira gratuita, de maneira online e também através de uma contação de histórias, né? Isso. Durante o período que eu trabalhei aqui na TV, eu tive a felicidade de conhecer e trabalhar pela primeira vez com uma pessoa com deficiência, que foi a Mariana Baerle. E a Mariana tem baixa visão e isso me transformou enquanto pessoa para realmente pensar numa sociedade que seja cada vez mais inclusiva. Então, a contrapartida do livro, como foi um projeto contemplado por uma lei de incentivo pública, né? Eu pensei que as crianças que não conseguem ler, por não serem alfabetizadas, mas também por não poderem enxergar, pudessem ter acesso a produtos culturais, que desde a infância elas também tivessem acessibilidade a essas questões. Então, além do livro ser disponibilizado em PDF para que ele seja gratuito e para todos e todas, eu também fiz questão de que essa contação fosse com a audiodescrição das ilustrações, né? Para que as crianças que também tivessem ouvindo a contação dessa história também se dessem conta, né? De que tem crianças que não conseguem enxergar e que é importante que essas crianças também sejam contempladas. O livro também tem muitos elementos não verbalizados nas ilustrações e que talvez ao ouvir essa contação as pessoas se deem conta desses elementos, né? Que estejam ali os pássaros, os instrumentos, algumas imagens. Então, isso também é uma forma de ler o livro de uma outra maneira. Também tem um glossário e o livro também, a partir de agora também tem novos projetos, entre eles distribuição em bibliotecas públicas. Então, tenha mais informações sobre o Fio da Memória em www.imaginaconteúdo.com e também o contato, o fio da memória, arroba gmail.com. Fabiana, obrigado pela tua presença aí, parabéns pelo prêmio, parabéns pelo livro e até a próxima, Certo? Muito obrigada, Duísio. Até. E a Estação Cultura segue agora com a música do projeto O Violão e o Tambor, com a presença do Maicão Mel, que já faz música agora para nós. Contigo, Maicão. A Estrela Brilhou Lá no Céu É Ogum Guia os meus passos pela Terra É Ogum A Estrela Brilhou Lá no Céu É Ogum Guia os meus passos pela Terra É Ogum Venceu demanda com sua espada Livra seus filhos de todo mal O Gã Toca o seu tambor Toca o seu gansã Pra oia O Gã Traz meu orixá Pra me abençoar Vem me salvar Chama Yansã Chama Yansã Chama Xangô E tem Oxós Caçador Salve Oxalá Salve Manjá Que Oxum venha me abençoar A Estrela Brilhou Lá no Céu É Ogum Guia os meus passos pela Terra É Ogum É Ogum A Estrela Brilhou Lá no Céu É Ogum Guia os meus passos pela Terra É Ogum É Ogum Venceu demanda com sua espada Livra seus filhos de todo mal Venceu demanda com sua espada Livra seus filhos de todo mal É Ogum Toca o seu tambor Toca o seu gansã Pra oia É Ogum Traz meu orixá Pra me abençoar Vem me salvar Chama Yansã Chama Xangô E tem Oxós Caçador Salve Oxalá Salve Manjá Que Oxum venha me abençoar A Estrela Brilhou Lá no Céu É Ogum Guia os meus passos pela Terra É Ogum Muito bem, no segundo bloco tem mais música com o Maicão e a gente conversa sobre o projeto O Violão e o Tambor que ele desenvolve juntamente com o Pingo Borel Seguimos a Estação Cultura de hoje falando sobre audiovisual Aqui comigo estão a Lúcia Achute e a Rosina Duarte respectivamente diretora e roteirista do documentário Senhoras de Si que resgata a história de um grupo de mulheres da cidade de Bagé na região da Campanha do Estado que se reunia para, entre outras coisas, trocar experiências e contar histórias O média-metragem foi escolhido o melhor filme pelo júri popular da edição deste ano do Festival Internacional de Cinema da Fronteira em Bagé Sejam bem-vindas, parabéns também pelo prêmio e pela realização Sejam bem-vindas aqui ao Estação Cultura Vamos começar falando sobre esse filme que tem Eu falei, já ia falar sobre livro porque tem um cruzamento com o livro mas tem uma trajetória grande O filme-grupo também tem uma trajetória longa Então, quem começa? Rosina, por favor Vamos começar com o livro, né? Que dá origem para os textos também que são apresentados no documentário, isso? Sim, isso Então, olá para todos Muito obrigada pelo convite e oportunidade de a gente poder falar sobre este trabalho que, na verdade, a gente está como porta-vozes eu e a Lúcia de um grupo de mulheres que se reúne em torno de um nome que se chama Renascer não é por acaso, né? Renascer porque essas mulheres são mulheres idosas da cidade de Bagé ou seja, na fronteira onde a cultura é extremamente machista Agora, ainda a gente falava com a Fabiana que nos antecedeu e ela lembrava que, enquanto que na Bahia temos uma baiana como a figura simbólica aqui nós temos um gaúcho macho e a mulher sempre como coadjuvante inclusive as heroínas mais conhecidas seja da ficção seja da realidade elas não são gaúchas então a mulher é completamente eclipsada e primeiro este livro e depois agora o filme ele é um grito ele é, na verdade, um ato de justiça porque a mulher gaúcha ela é extremamente sábia por esse resgate a gente se dá conta que existia o feminismo antes do feminismo que era o feminismo da sobrevivência e é uma coisa impressionante o nosso desconhecimento a respeito da mulher gaúcha o nosso e eu digo o meu porque eu sou de uma família matriarcal, pelo menos numérica e eu não tinha ideia do poder e da sabedoria dessas mulheres a gente naturaliza aquilo então eu acho que esse resgate ele é importante nesse sentido de trazer algo que a gente desconhece e que a sociedade não sabe o que está perdendo ao prescindir da sabedoria dessas mulheres amplificar essas vozes a gente não pode nem falar em dar vozes porque as pessoas têm vozes mas as pessoas... com certeza não dá vozes que talvez não sejam escutadas Lúcia, em termos de narrativa como está trabalhado esse documentário tu disseste que ele não tem exatamente um roteiro linear e também ele foi acontecendo na montagem os processos foram bem complexos queria que falasse um pouquinho a medida que a gente foi entrevistando as mulheres que faziam parte desse grupo que algumas estão nesse livro outras têm histórias completas outras têm histórias da vivência delas a medida que a gente foi entrevistando elas a gente foi pensando claro que a gente tinha um pré-roteiro a partir do que a gente queria conversar queria falar sobre isso o que é ser mulher o que é envelhecer sendo mulher e naquela região como tudo isso que a Rosina falou então a medida que a gente foi fazendo as entrevistas a gente foi pensando o roteiro e o roteiro também está costurado por textos que foram feitos por elas que são textos feitos não deste livro mas de um outro trabalho delas porque quando elas se reuniam além de contar sobre a história delas elas falavam com elas mesmas mas elas tinham uma publicação que era um almanac tipo um almanac esse é um almanac antiguinho de receitas, de truques de farmácia então esse texto que vai costurando é tirado desse almanac então o filme é elas esse texto é a partir delas é o depoimento delas e ele não tem um começo, meio e fim porque elas contam um pouco da história do grupo e contam um pouco da vida delas contam de histórias que foram tristes mas outras que foram felizes então é um vai e volta assim como é a vida da gente como é o pensamento da gente e como são as nossas relações então o filme tem isso ele tem uma busca de dar voz para essas mulheres que abriram esse espaço para nós mulheres hoje fazermos o que a gente faz entendeu? porque sem a luta delas antes mesmo que silenciosa porque elas foram guerreiras silenciosas elas abriram um caminho para a gente e ele é narrado também por uma outra bagéense que é a Fátima Farias Fátima Farias negra, poeta, escritora escritora e ela não só narrou como ela participou deu ideias deu contribuições e tem duas pessoas também que foram fundamentais duas outras mulheres mãe e filha Lia Lia é o nome das duas Lia Duarte Lia Paz que elas foram digamos assim nossas correspondentes lá então elas elas conheciam as histórias então elas nos contavam então foi um trabalho de muitas mulheres e tem um outro nome feminino que é importante a gente chamar aqui também que é Alice que na verdade não é uma pessoa é um coletivo que é a Agência Livre para Informação, Cidadania e Educação que trabalha com esses resgates das memórias e das vozes para revelar o que a sociedade não vê que é um coletivo aqui de Porto Alegre que é um coletivo que permitiu a realização desse documentário que trabalha com múltiplas narrativas entre elas publica o Boca de Rua que é um livro de livro não um periódico um jornal de circulação aqui na cidade de Porto Alegre feito e distribuído por pessoas em situação de rua o documentário o Senhoras de Si o pessoal pode fazer uma busca lá no Youtube também no canal da Lúcia Achute o Lu Achute e mais do que isso procurar que em breve vai estar lá procurando então Senhoras de Si lá no Youtube o pessoal pode conferir ele na íntegra tranquilamente queria agradecer a presença de vocês duas e parabenizar mais uma vez pelo belíssimo trabalho nós que agradecemos certo e até a próxima obrigadão obrigada a Comunicação Cultura agora faz o intervalo que é bem rapidinho mas na sequência a gente volta para ouvir mais música com o Maicão Mel do projeto O Violão e o Tambor e claro eu converso com ele na sequência rapidinho e a gente já está voltando O doia cheiro de flor O doia cheiro de flor brilha na terra a sua beleza um canto sagrado da mãe natureza hoje eu vou levar meu canto pra dança na areia e louvar a sereia o perfume que paira no ar me leva ao mar o cheiro de rosa o toque e a roda me leva ao mar pra festejar pra agradecer e saudar eu canto pra emanjar cheiro de flor o doia cheiro de flor brilha na terra a sua beleza um canto sagrado da mãe natureza aos filhos de emanjar sua estrela os guiará com seu manto a proteger pra saudar o doia me leva ao mar o cheiro de rosa o toque e a roda me leva ao mar pra festejar pra agradecer e saudar eu canto pra emanjar cheiro de flor o doia cheiro de flor o Estação Cultura de hoje está recebendo o Maicão Mel que faz parte junto com o Pingo Borel do violão e o tambor esse projeto busca a retomada e a valorização da cultura e ancestralidade afro-brasileira através da produção de um EP com seis faixas autorais mais do que isso de uma pesquisa e de um trabalho que o pessoal já vem desenvolvendo não só nesse projeto mas de maneira individual com seus trabalhos Maicão, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura Boa tarde com certeza é um trabalho o violão tambor ele surgiu em meia pandemia e nós começamos eu fiz contato com o Pingo porque eu comecei a receber esses contos e transcrever eles e aí surgiu a ideia de gravar alguma coisa com a pandemia distanciamento social acionei o Pingo a gente começou esse processo de produção em casa mesmo e tal e aí fizemos essa primeira música que foi Canto de Fé apresentou lá no começo e aí teve uma repercussão positiva a gente lançou um vídeo tudo gravado em casa mesmo e teve uma repercussão significativa e aí levamos para um produtor que é o produtor responsável pelo EP que é o Tute Rodrigues e aí a gente começou a desenvolver sete faixas as músicas todas elas têm essa temática cultural que trazem tanto a minha ancestralidade quanto a ancestralidade do Pingo e elas têm uma profundidade bem significativa por tudo que envolve as letras e os contos que a gente gosta de se referir aos contos porque são histórias que às vezes vem cidades da África vem outras histórias que a gente lugares que eu nunca pisei então tem uma temática bem profunda dentro desse trabalho que busca resgatar a nossa cultura afro-brasileira dividindo vocês por execução de instrumentos e suas pesquisas e suas origens o Pingo Borel para quem não conhece faz parte do Alabeoni também filho do grande mestre Borel um dos grandes sacerdotes aqui em Babalour do Rio Grande do Sul um cara fluente e no Yorubá grande pesquisa então o Pingo Borel traz toda essa essa vivência mais do que uma pesquisa uma vivência dentro das religiões de matriz africana e também essa musicalidade tu traz uma outra musicalidade que eu gostaria que tu falasse um pouco da tua musicalidade que é de outros conjuntos da música pop mas não só da música pop mas da musicalidade negra desenvolvida aqui no Rio Grande do Sul isso eu durante muitos anos eu fiz parte do Toque de Mel que era um grupo de pagode e samba aqui do Rio Grande do Sul na década de 90 e a minha temática sempre foi dentro do samba depois eu tive um outro projeto que é a Oriodá que é uma banda de pop e reggae mas a questão da africanidade sempre esteve presente dentro da minha família então a minha bisa tinha terreiro aqui em Porto Alegre a Tota a mãe Tota na década de 1930 então por exemplo o mestre Borel o Pedro Daimanjá Evinha do Tambores eles tocavam na casa da minha avó eles iam na casa da minha avó e por parte de mãe eu sempre tive a ligação com a Umbanda então tanto o Batuque quanto a Umbanda sempre estiveram presente dentro da minha família e eu falo muito isso no caso da avó que foi a partir do momento que eu vi uma foto dela que a gente não tinha nenhum retrato da avó que eu vi um retrato dela que eu comecei a escrever os contos no mesmo dia recebi a fotografia deu questões de 15, 20 minutos eu comecei a escrever 3, 4 faixas uma atrás da outra sobre temáticas e aí que é o interessante da nossa mistura e do nosso encontro com o Pingo que às vezes eu estou escrevendo coisas que estão ali dentro que ele com a vivência ele diz assim primo, isso aqui tu está contando uma história de tal, tal, tal situação da África tal, tal situação de tal orixá por mais que a gente tenha esse complemento então a gente é uma união perfeita que aconteceu entre nós e agrega muito bom, então o projeto em breve além da música que tem vídeo que foi produzida que já está em breve tem mais material pintando aí nas plataformas digitais o pessoal pode buscar lá no Insta o violão e o tambor tem alguns underlines aí no meio mas dá essa buscada aí que tu encontra Maicão queria agradecer a tua presença aí esperamos a próxima com o Pingo aí também para acrescentar um pouco mais de ritmo nessa fusão aí a gente poder apreciar o trabalho de vocês na sua plenitude e vou pedir para tu encerrar o Instação Cultura com mais uma música enquanto isso eu vou me despedindo aqui lembrando que próxima semana a gente volta na segunda-feira mas hoje é sexta-feira véspera de feriado feriado não no final de semana de Natal então um bom Natal a todos e a partir da próxima segunda o Instação Cultura vai estar exibindo alguns programas especiais com atrações musicais que passaram aqui durante esse ano de 2022 certo? então dá uma conferida aí durante a semana vários programas interessantes que a gente montou para ti e também a gente exibe programas para o início da outra semana então a gente encerra o programa de hoje desejando um bom Natal uma boa entrada de 2022 23 boas festas para todo mundo e a gente volta com o programa ainda hoje na nossa representação às dez e meia da noite certo? qualquer coisa assiste lá no YouTube da TVE encerramos com o Maicão projeto O Violão e o Tambor certo? curtiu o Maicão o meu toque é certeiro é quem vem de lá vem de lá colar de concha espelho no mar ai vem é mancha ai vem é mancha colar de concha espelho no mar ai vem é mancha ai vem é mancha com muita alegria avisa seus filhos que pai benedito que pai benedito acabou de chegar nosso senhor do bom fim é quem vem de lá vem de lá nosso senhor do bom fim é quem vem de lá vem de lá